Seu destino vai estar à direita Seu destino está à direita O que é que desceu por ela? Foi eu não Boa noite Opa Que dá Só a cadeira Só a cadeira acho que dá Pronto Beleza Beleza Fica só olhando você jogar então Eu vou ficar só olhando Vai perdendo, vai saindo, vai entrando Jogar o negócio de jogar Jogar o negócio de jogar Jogar o negócio de jogar Vai sair não passou E um par, né? O que é isso? E aí Ah Ah O moço É no lado É no lado Mas tá bem no pranque Uau Uau Agora você tá com a profanada Boa Eu não vou matar nenhuma É só porque ele tá filmando Você não joga assim não É só porque ele tá filmando Não é bem esse Ah 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 E aí Tem café na curva meu parceiro Eu compro com o meu lado né É Eu compro com o meu lado Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Vem lá Olha a panha na boca F*** A prática A churra O que você tem que começar? A mancha A hora que eu use a motor A mancha Vamos aí, Henrique. A borracha dessa menina está cansada. Nico, você começou a ficar nervoso, Nico? Me ganhou, velho. Eu lembrei ele que estava filmando. Eu lembrei ele que estava filmando e me ganhou. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Nossa, gente. Aba. Oi. Agora está nas mãos. Está na sorte agora, né? Se acertar, me ganha. Se errar, me perde. Eu acho que nem um nem outro. Isso aí. Agora eu falo. Não, eu estou de boa. Você quer ir? Não, pode jogar. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu jogo. Hã? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai vir os piais ali também. Não vai jogar nem duplo aí, ó. Não. Comendo aquela jantinha. Boa. Aquele ovinho. Frango. Um bifão ajeitado, né, nego? Bom. O que está aí? Como está bom o raminho, nego? Ih, ô, galo. Passaram bem aí, galo? Ótimo, ótimo. Beleza. Bom. Ali o Juliano está no regime, ó. Só na vinha. O Kiki. É isso aí. Ó, outro jantar ativa já, né? Tô boa hora aqui. Faltou? Hã? Então eu não saio lá. Mas ela tem que pegar. É. Abre. Aí. Dá a escolha. Dá a escolha. Cadê não, nem vai embora. Ah. Dá a escolha. Caiu duas? Doce. Vai pra ele, irmão. Pode pra ele. Vai lá, pode. O que é isso? Vai cair Tá pra escolher ainda? Tá Pode ser, nego? Pode ser Íper, né? É Agora lascou aqui Agora trancado aqui, nego Olha o outro, mano Tudo caindo aí Olha o dez caindo Oito caindo O nosso é hiper É, o nosso é hiper Eu tenho que tirar aquele quatro da boca lá, nego Então pode derrubar ele, hein? Ixi Deu A diferença é meia grande Mas acertei o hiper, né? Mas é hiper É, sim É, eu vou tejar Eu vou tejar É, é É A vida Eu só Eu toquei Tirei É . . . . . Não, 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 não O que que o Juliano aí, os caras tá na dupla forte aí, ó. O que que eu faço aqui, o que eu falei, nego? Será que eu tento esse 3 aqui, nego? Será que eu tento esse 3 aí? Ou esse 11? Largo o pau! Olha! Quase! Foi pouco, hein? Foi pouco, foi pouco! Não, ainda tem que arrumar, né, senão... Não, mas... Não, mas... Se ele derruba, ele ia forgar em nós, hein, nego? Tá bom, nego? Não, tá bom, nego! Pois é, mas não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! Ah, cagado! Ah, eu quase que eu já... Eu já ia tirar! Ah, que que é isso, rapaz! É eu ou o serego? É, mas... Cabe de estourar! E não tem jeito! Tô! 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 Esse aí eu falei, pega aqui, mas só pra outra, deixa o que vai lá do lado. Eu acho que esse aí tem. Beleza! Fui! 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 Tem muito o que fazer agora, hein? Deixa eu colar esse onze daqui, ó! Fui! 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 O que é que tá? Boa, nego, boa, nego. Vamos. Ah, você não vai derrubar não, Juliano. Olha aí, vamos um pouquinho, cara. Só mais um pouquinho. Você viu? Quase, hein? Um pouquinho mais devagarzinho. Agora você é nego. É o nego. Eu? Agora é o nego. Devagarinho, nego. E aqui. E aí, nego. E aí, nego. E aí? E aí? Descola ela daí mesmo? Ah, tacou com a minha mamãe Acabou? Não, só isso aqui Ele botou a mão assim Um pouquinho pra casa Dá um beirela de dinheiro Sério Carrega pra ele lá embaixo, né? É Certo Certo matar lá embaixo Certo matar lá embaixo Certo 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 Pode explodir, nego Certo 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 Ó Aqui, ué Agora ficou seco o negócio aqui Agora molhei a mão Agora o negócio me desliza Ó Eita, rapaz Ixi, fora demais Vou ter que botar um giz aqui que o negócio tá Certo 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 Ai, rapaz O trem grudou, mano Molhei a mão Vixi 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 Cosme Certo 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 Só colocar na boca, hein, nego? Ah, mas foi muito fraco! Tchau! 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 Boa! O Kiko começou a ficar nervoso, hein? Mas F5 é tudo para não. O Kiko passou a ficar na banca do bairro, mas fica numa vaga, mas fica no chão, Desenqueceu um trono Sabeas. O Kiko passou no chão. . 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 Boa, Ney. Começa a puxar agora, Ney. Vai lá. Essa é a primeira, né? Segunda? O que é? Já ganha mão? Ganha? Olha, dá um adeus ainda. Tem três. Snooker. Rapaz. Vou jogar tudo pra lá, nego. Vou botar na boca pra lá. As nossas tá tudo pra cá, ó. Aí, ó. Quatro. Tudo aqui pertinho, aqui, ó. Mas só que eles tão com quantas na mesa? Tão com uma, duas. Vixe, nego. Olha aí. 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 Vai deixar que nós nos mandem bola aqui na mesa, nego? Olha aí. Olha aí, que assim, ó. Tá aí descendo, batei aqui pra ela ir lá. É você, né, nego? É você. É eu? O cara dali já tá na boca, nego. Olha aí. Olha aí, eu tirei ela ainda. Hã? Deixa ela aí. Ah. Ah. Deixa ela aí. Agora ela lascou aqui. A posição que ficou ruim, hein? Rapaz, essa vai. E agora, hein? Se você vim aqui primeiro, eu acho que é mais vantagem. Você acha que é mais vantagem, nego? É isso que eu quero ver. Então, Lúcio. Os caras mandam de 100, 100 por tantos filhos. Vai cair bolão aí, não, nego? Nossa. Entendeu, Lúcio? Eu só pago nem rápido. Não, não tem nem... Vai ficar na parte de... Eu também acho que aí, sei lá, hein? Não tem como. 100, 100 por tantos. Ah, eu errei uma dessas. Ah. Quando o cara teve pouca bola, é isso aí, ó. É. Essa aí você não sai, não, viu? E se eu matar? Que? É. Nessa tacada aí? É. Ah, ah. Vou de apé. Pra onde você vai de apé? Não, pra caralho. É isso aí que eu gosto de gás, né? É. É, que é isso aí. Oi. Boa, hein, Neu? Boa, hein, Neu? Tá no sal, né? Boa, Neu? Pode jogar com a coisa arranha se quiser. mata isso daí nego meia força, meia vida não tirou fora né rapaz mata aqui então nego, destrói essa daqui rebenta ela 12? 12? é, ficou reto o Kiko mata o ônibus lá agora não, mata o ônibus o Kiko mata o ônibus não é que jeito não passou pra morrer passa não passa não hein vai pegar vai pegar aí ó devagarzinho pegando o ônibus pegando o ônibus o vermelho internacional depois do colégio será que vai aí nego? vai só o ventinho também que boa agora eu jogo em 11 pra você tá bom tá bom vamo 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 virar vamo tão pronto tão pronto como é que é Boris nunca dá pra essa vida hein é bota fé no cê hein nego onde eu vi ter três fichas do meu pai